Agora a gente vai saber os destaques do nosso litoral do estado lá em Parnaíba é que criminosos balearam por engano uma idosa de 63 anos. Que situação desesperadora. Ao vivo a nossa correspondente Verônica Costa, tem mais detalhes sobre isso pra gente. Bom dia Verônica, vem pra cá, vem pro telão do Balanço Geral Manhã pra gente conversar a respeito de toda essa situação aí em Parnaíba. Infelizmente uma idosa que foi baleada, alvejada, não tinha culpa de nada e daí passou por essa situação. Ela tá bem? Qual o estado de saúde? Quais as informações? Oi Tracy, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos que chegou aqui na tela da TV Antena 10. Exatamente Tracy, essa senhora, ela estava na porta de casa ontem por volta das 23 horas quando foi surpreendida por cerca de 3 a 4 homens em um veículo de corvinho. Segundo a polícia, eles pararam na frente da casa da senhora é o que foi informado pela população ali local e efetuaram cerca de 5 disparos na vítima. Uma senhora de 63 anos, a senhora Creuza Paulino. Isso aconteceu no bairro João 23, aqui na cidade. Por sorte, apenas um raspão no peito e outro no braço atingiram a vítima. Até então ela passa bem, ela foi socorrida pela ambulância do SAMU, depois levada ao Hospital Estadual de Siaco Verde. A polícia do 27º Batalhão também esteve no local para averiguar toda aquela situação. A gente inclusive tem uma entrevista com o sargento Edson do 27º Batalhão aqui do município. Foi um caso aqui que foi muito rápido. Segundo a vítima, as duas vítimas, que é um vizinho da vítima, que foi alvejada, que é uma senhora que não tinha nada a ver, e ela foi que sobrou. Pegou dois disparos, um no braço esquerdo e o outro no peito, mas de raspão, do peito esquerdo. Eles vieram aqui num sedã vinho, mais ou menos três ou quatro dentro do carro, e foram efetuados cinco disparos. Ela agora foi assistida pelo SAMU, encaminhada até o EDA, para poder fazer os procedimentos. Segundo ele, foi confundido com um tal de novinho, conhecido por novinho. E aí, segundo ele, eles são muito parecidos. Então, ele foi confundido e nessa confusão toda, sobrou para a dona Cleusa, que foi alvejada. Inclusive, nós poderíamos dizer que ela estava na hora errada, no local errado, mas não. Ela estava na porta da casa dela, quando foi surpreendida por esses homens, armados, cerca de três a quatro homens, como já colocado aí, e efetuaram cerca de cinco disparos. Por sorte, apenas dois pegou nela, um de raspão e um no braço. O 27º Batalhão, a polícia, foi chamada para o local. O SAMU, logo de imediato, atendeu essa idosa e levou ela para o Hospital Estadual de Teatro Verde. O motivo, quem praticou, está sendo investigado ainda pela polícia, que segue a inteligência para identificar os autores dos disparos nessa senhora de 63 anos, no bairro João XXIII, aqui na cidade de Parnaíba. Três. Verônica, infelizmente, isso é um registro claro, de que hoje a população não pode mais ter esse hábito, de ficar em frente à sua residência, observando a vizinhança ou batendo aquele papo. Corre esse risco muito grande, quase mataram essa idosa indefesa. Que situação? Vai acompanhando esse caso e outros aí na região, qualquer novidade você volta aqui com a gente, combinado? Obrigada pelas informações. Está aí a Verônica com esse apurado, esse balanço do final de semana. E é isso, gente, essa é a realidade hoje do piauiense, eu acho que do país inteiro, né? Certos hábitos ficaram para trás. A criminalidade, a sensação de insegurança é tão grande, é tamanha, que hábitos como esse essa senhora, em frente à sua residência, jamais passou pela cabeça dela de que ela seria alvejada, baleada, né? Dois disparos contra essa idosa. Ela teve muita sorte. Tomara que se recupere rápido e isso não gere nenhuma sequela para ela, na verdade.